Estamos no dia 1º de julho de 2019. Isso significa que a janela de transferências finalmente está aberta. É hora de contratar. E nós temos 25 dias para contratar antes do retorno do Campeonato Brasileiro Série B. E seguindo os comentários de vocês, essa é a nossa imensa lista de possíveis reforços para o Leão. É hora de analisar nome por nome e fazer as nossas contratações. Então estamos de volta, rapaziada. Hoje é dia 10 do 12 com o décimo episódio da nossa série de Master League com o Leão, rapaziada. Se você estiver gostando dessa série, não esquece nunca, tá, de deixar aquele like no começo do episódio para ajudar demais na divulgação do vídeo da série e do canal. E também, rapaziada, é episódio de negociação. Então apoia bastante aí esse episódio deixando aquele like cabuloso. Não se esquece também, tá, de que se você for novo, clicar no botãozinho vermelho lá embaixo e inscrever-se. Se inscrever, ativar o sininho das notificações porque tem vídeos novos aqui no canal todos os dias. O mais importante é que vocês me sigam nas redes sociais que vão aparecer aqui do meu lado, tá, Instagram, Twitter e Facebook para ter aquele contato mais direto. Sempre que vocês me marcam nos stories assistindo os vídeos, eu sempre recompartilho lá no meu Instagram. Então a gente sempre, no Twitter, sempre respondo vocês. Então tento sempre manter aquele contato mais próximo com a galera que me segue nas redes sociais, já que os comentários do YouTube acabam saindo um pouco do meu controle, né. E, rapaziada, como sempre, né, eu não posso deixar de falar nunca da LJ Import, essa loja que ainda acredita e patrocina aqui o canal. Inclusive, essa camisa aqui, ó, do Guanzu Evergrande, eu recebi da loja, tá. Muita gente pergunta, pô, Brunelli, é confiável? Cara, se não fosse confiável, eu não teria uma coleção com quase 50 camisas de time de futebol e eu também não anunciaria a loja aqui há um ano no meu canal. Então, sim, é confiável. Vai lá, conversa com os caras, falem que veio pelo Brunelli que vocês ganham a personalização na sua camisa de graça, tranquilo? Chega de merchan, bora pro episódio de hoje, que, mano, tá insano. Boa, baseada! Então, estamos aqui na tela do jogo e, lendo os comentários, as posições mais criticadas por vocês aí é o meu meio-campo, né, vocês querem urgentemente que eu contrate um MLG melhor e um ponto esquerda reserva pro Guilherme, tá. Então, as posições que a gente tem que dar uma olhada um pouco mais é o meio-campo e aqui o ataque, tranquilo? Tô lembrando vocês, tá, temos 93 milhões de transferência, o que é ótimo, porém, só temos 3 milhões de salário, o que é péssimo, né. A gente tá negociando aqui com o Pereira, né, tô tentando contratar ele por um valor extremamente baixo por conta do salário dele na Europa, vamos ver se ele vai aceitar. Bom, e pra MLG, muita gente falou do Lucas Silva que estava livre no mercado, pois é, ele não está, ele tá no Liverpool, rapaziada. O Liverpool acabou contratando ele aí e ele tem, ah, ele tem um valor bem baixinho, rapaziada, a gente pode dar uma olhada no Lucas Silva, sim. Vocês falaram também do Leo Senna, mas aí é impossível contratar, né, rapaziada. A gente tem que ir mais pela taxa de rescisão aqui, ó, Leo Senna, Nonato aqui, do Internacional não tem como, o Matheus Fernandes também não dá, o Guarim seria um cara interessante aqui pro nosso time, né, experiência. Temos o Leo Gomes do Vitória e o Thiaguinho aqui do Oeste, né, e tem o Ederson também, que era um cara que eu queria muito contratar. Bom, o que eu vou fazer? Vou mandar uma proposta aqui pelo Lucas Silva, já que ele tem uma taxa tão baixinha, né, a gente paga a taxa dele aqui, não tem problema não, o salário dele, é, o salário dele que é o problema, rapaziada. Vou tentar pagar o mínimo de salário e a gente coloca o máximo aqui dos bônus, né, se ele tiver interesse em jogar aqui no esporte, ele vai vir numa boa, coloca aqui 5 anos de contrato, a multa ele não deixa aumentar e nem tirar, né. Ah, ele deixa tirar a multa, vamos tentar então mudar essa proposta pelo Lucas Silva. E outro que eu quero contratar é o Ederson, né, rapaziada, então vamos mandar a proposta aqui por ele, a gente tem uma grande chance de sucesso por ele ter vindo pelo olheiro, então vou oferecer o mínimo aqui, 12 milhões, tá, paga até mais, mano, 12 milhões acho que o Cruzeiro não vai acabar aceitando. Qual é o valor de mercado do Ederson aqui? Ele tem o valor de 35 e a taxa de 33, então acho que o Cruzeiro vai liberar ele por um mínimo uns 20 aí, então vou oferecer 19, a gente não coloca a cláusula de revenda nem nada, o salário eu vou deixar do jeito que tá, a taxa de rescisão ele não deixa tirar, né, e nem aumentar, tranquilo. A gente coloca os máximos de bônus aqui, né, por gol, vitória, atuação, o contrato dele eu quero aqui de 3 anos, tá bom, e o salário 1 milhão, é isso aí, vou mandar a proposta pelo Ederson. Bom, na ponta esquerda, caramba, o Liverpool contratou mais um jogador que eu tinha interesse, que era o Centurion, você tá de brincadeira, Liverpool, pegaram o Centurion e o Lucas Silva? Um ponto aqui que foi muito comentado por vocês foi o PP do Grêmio, mano, e é ele que eu tenho interesse, 71 de abril há 22 anos, ele tem o valor, nossa, nossa, mano, como é que o PP já tá valendo 40 milhões? A série começou ontem, velho, não tem como, rapaziada, eu teria que pagar a multa dele que é 40 pila, não dá, velho, não consigo, velho. Vamos ver aqui um outro jogador aqui por taxa, tem que, porque ele não tem que ir pela taxa, rapaziada, Centurion não tem como, a opção que fica pra gente, rapaziada, eu vou tentar contratar o PP aqui, mano, só que 40 milhões do PP é complicado, eu pago, vocês não tem interesse nenhum jogador meu aqui, eu poderia mandar quem pra vocês? Quem tem o valor de mercado massa aqui, velho, Marcinho, eu mando Marcinho, velho, mano, não é boa, mando Marcinho pra vocês, ó, peguem o Marcinho aí, Marcinho vale quanto, rapaziada, deixa eu só confirmar aqui que o Marcinho vale uma grana bacana, né, Marcinho vale 28, tá, 28, coloca aqui então mais 12 milhões, né, pago o máximo, aí pelo PP eu coloco o máximo aqui de salário, bônus ele não deixa mexer, ele gostaria de vir pro clube, então eu não preciso colocar esse salário altíssimo não, então, coloca 3 anos de contrato, um bom bônus pra atuação, um bom bônus por gol e por vitória também, acho que eu vou deixar a taxa, é, 12 milhões eu pago, sem problema, mano, vamos negociar com o PP. Pra nossa ponta direita, muita gente, mano, vocês estão implorando pra me contratar o Michel, mas, rapaziada, 97 milhões, o valor dele é 67 e ele tem uma taxa de 97, é o jogador que eu queria? Pô, com certeza, Michel aqui no nosso time seria perfeito, né, mas, ó, o clube não tá satisfeito, tá dificultando, a gente teria que pagar 97 milhões, a gente só tem 93, e ele não ficou impressionado, né, então a gente teria que ver outra opção pra nossa ponta direita aqui, olhando a taxa, tem esse Lucas, acho que o Lucas Silva não vale a pena, não, é, Linho, Arthur, Kaique, é, estão todos caros, querendo ou não, rapaziada. Eu vou tentar aqui, rapaziada, exercer já a opção de compra pelo Charles, vamos ver se tem como, né, ela não tá fixada, mas a gente tem o valor ali de 17 milhões, né, vou tentar pagar esses 17 aqui pro Inter, né, eu posso até mandar um jogador em troca, se o Inter quiser, tipo, eu mando esse Ronaldo, aí eles não vão aceitar, né, tenho certeza que não, mas a gente pode tentar, né, velho, mandar o Ronaldo, não deixa o Ronaldo aí, eu vou tentar pagar os 17, eu vou colocar os bônus aqui, tudo que ele quer, pro gol, por atuação, por vitória, que ele quer, não, né, que eu quero forçar, a gente coloca um contrato aqui de 3 aninhos, e o salário deixa aquele ali mesmo, vamos ver se o Charles vai aceitar. Negociação de contrato, capítulo 1, o Pereira tá indo bem, só que ele quer, ah, tá, o diretor quer que a gente negocie um contrato mais favorável pro clube, tá, vamos dar uma olhada no que a gente pode fazer lá, vamos votar na negociação, vamos lá então. Mas vantajoso aonde, velho, ele aceitou os 2,600 que eu ofereci, cara, ele ganha 10 milhões no Bar de Munique, tá aceitando ganhar 2 aqui, seria perfeito, o Charles aqui fracassou também, o Lucas e Silva fracassou também com o Lucas, com o Ederson deu certo, né, com o Ederson deu certo, a gente paga os 19 milhões por ele, e com o Pepe fracassou também, saco, saco, tá, rapaziada, 2,600, é um valor muito bom pelo Max Pereira, pra nossa lateral direita, velho, e ele tá na lista de transferência, o que ajuda ainda mais, ele tem 35 anos, tem, mas ele é um ótimo jogador, velho, ele tem 70 de velocidade, né, tem que analisar isso aí, tá, vamos tentar renegociar aqui, tentar oferecer a taxa no mexo não, tentar oferecer um salário menor aqui então pra ele, pra ver se ele vai aceitar vir jogar no esporte. O Ederson deu certo, rapaziada, a gente pode contratar ele, e fazer o seguinte, contrata ele, e aí contrata um MLG melhor que ele pro Ederson evoluir, então eu vou trazer o Ederson, que eu tô namorando ele há muito, muito tempo, nosso primeiro reforço, Ederson, sobrou 73 milhões pra transferência, e 2 pra salário. Recebi uma proposta aqui pelo Norberto, rapaziada, ah tá, eles querem pagar 12 milhões no Norberto, tranquilo então, Norberto, depois eu volto aí a negociação com você, primeiro eu preciso, né, ter o lateral acertado pra vender o Norberto. E olha aí o Ederson sendo apresentado ao nosso clube, bem-vindo, moleque, vem fazer história aqui no Leão, com certeza, né, rapaziada. Quando a gente vai de imprensa do moleque, bom, espero que esse moleque jogue bola, porque, mano, eu tô apostando muito nele, muito, muito mesmo, porque ele é jovem, vai evoluir, e ele já tá com valor astronômico, então, rapaziada, é o futuro do esporte a esse moleque. E, rapaziada, caso não dê certo lá com o Max Pereira, né, vocês me indicaram vários laterais aqui. Temos o Fagner, do Corinthians, seria uma ótima opção, mas ele tá, olha a possibilidade dele ser treinado pelo Lucho, olha como já ficou a cara dele ali. Temos o Marcinho, do Botafogo, sem condições, o Gilberto aqui, ele tá emprestado, né, temos o Leonardo Gomes, o Pereira, que eu tô negociando, Zeca, que vocês indicaram, o Iago Pikachu, Fábio, Heitor, Dodô, Dodô do Shakhtar, tem esse Kelvin, Fernando Constanza, não sei quem é não, mano. Temos o Mailton aqui, do Coritiba, do Coritiba não, nossa, eu liguei com o Foramba, eu li Coritiba. Rodinei, João Pedro, acho que o João Pedro seria a melhor opção, o Michel Macedo, a Podima, a gente, nossa, coloquei bastante lateral direito aqui, rapaziada. Vocês mandaram ver nos laterais direitos. Rapaziada, eu acho que o João Pedro seria uma das melhores opções aqui, mano, pelo valor e tudo mais, é uma opção muito boa, e é uma das mais baratas, né, caso o Max Pereira não dê certo. Então, eu vou tentar negociar com o João Pedro aqui, um futuro lateral direito titular, que eu vou tentar oferecer aqui 31 milhões, tá, pra ver se eles aceitam, e aí eu tento convencer quem? O moleque ia vir pro nosso clube, tá ligado? A gente coloca um bom bônus aqui por atuação, vitória e sem sofrer gols, pode ser que ele eventualmente aceite. Eu vou tentar o PP novamente, mano, eu preciso, eu queria esse moleque no meu time, mas o fogo é ter que pagar os 40 milhões aqui. Pagando, mano, a gente tem 70 milhões, se eu pago os 40, vai me sobrar uns 33, né, tá, se não tiver feito as contas erradas, é isso que sobra. Então ele gostaria muito de vir pra cá, ele quer vir pro nosso time, rapaziada, eu vou oferecer esses 40 milhões, pode ser a maior contratação da história do esporte. E eu quero reforçar a minha ponta direita também, rapaziada, eu tava pensando no Rafael Sobbs, que ele querendo ou não pode jogar pelas duas, né, esquerda ou direita como segundo atacante. Ele tem um salário alto, porém o valor baixo, né, a gente tem o Lucas Silva aqui do Flamengo, Elinho, Arthur, eu queria o Marinho, mano, o Marinho seria top aqui pra nossa equipe, né. Vou tentar mandar uma proposta aqui então pelo Rafael Sobbs, pra ele a gente teria que pagar a multa, né, não tem jeito, eu vou tentar oferecer o mínimo de salário aqui pra ele, pra ver se ele aceita o projeto aqui do Vanderlei, pelo menos por 6 meses, né, rapaziada, ter um cara assim no time seria bem importante. Querendo ou não, a gente precisa de um meio atacante reserva, né, rapaziada. Muita gente falou do Messa, mas ele tá em outros, né, e como ele tá em outros, ele não tá livre, eu teria que pagar 130 milhões pra ter ele no time. Temos o Jean-Pierre aqui, que sem condição, né, esse Jean-Pierre, tá maluco? A gente tem o Luan aqui do Grêmio, eu queria o Luan, Matheus Vital do Corinthians, tem o Jorge Valdívia, temos o Rafael Veiga aqui, rapaziada, muita gente falou dele, o valor dele é, temos uma última chance. Ah tá, o Olheiro me trouxe o Rafael Veiga, rapaziada. Eu vou oferecer o mínimo aqui pelo Veiga, vou colocar um bom bônus por atuação, por gol, e por vitória também, hein, velho, vamos ver se ele aceita aí o contrato do, vou colocar o mínimo de salário aqui também, rapaziada. Vamos tentar fazer essa loucura aí pelo Veiga. Rapaziada, e o Maxi Pereira voltou aqui as negociações, mano, ele falou que quer vir pro clube, só que ele quer no mínimo aí 1 milhão e 600, e um contrato de 2, acho que é 3 anos que a gente fez o contrato pra ele, 2 anos. Vou deixar essa proposta aqui um tempo. Pelo João Pedro fracassou, ele não conseguiu ver um futuro aqui no clube. Pelo Rafael Veiga fracassou também, pelo PP deu certo, pelo PP e pelo Sobbs fracassou. Rapaz, aqui vai 1,600 de salário, vamos sobrar 300 mil, e pelo PP 1,500, né? Quem é mais importante, o Pereira ou o PP? Eu acho que o PP, rapaziada, eu vou fazer essa loucura, mano, eu vou contratar o PP, rapaziada. Vou fazer isso antes que eu me arrependa. PP é o novo reforço do Grêmio, não, do Sport. Tá sem espaço lá no Grêmio, inclusive ele tava na lista de transferência, a gente contratou, agora estamos sem salário, eu preciso vender jogadores para contratar jogadores, como de costume, né? E olha aí, o River Plate do Uruguai querendo comprar o Guilherme, mano, sem chance alguma de eu vender esse moleque. Rapaziada, eu acho, se não me falha aqui a memória, eu posso renegociar mais uma vez, né? Vamos dar uma olhada aqui, renegociação com o Pereira, se não estiver satisfeito, eu vou tentar mais uma vez, mano, diminuir o máximo aqui o salário dele. Se ele aceitar, eu contrato ele, na moral mesmo, se ele aceitar, eu vou contratar. E olha só, recebi uma proposta pelo Marcinho, do Fênix, rapaziada, é uma chance de eu recuperar o valor investido no PP. Outro técnico é que é treinar essa jovem promessa, irmão, eu à vontade aí para vocês treinar esse moleque o quanto vocês quiserem, mas eu vou pedir aqui, rapaziada, 30 milhões, tá? Que é o valor que eu quero no Marcinho, tranquilo? Rapaziada, ele tá pedindo um milhão, mano, acho que não tem muito mais do que eu renegociar com o Pereira aqui, velho, seria até injusto eu tentar tirar mais ainda de salário dele aqui, dá para colocar em 500 mil, mano, acho que seria meio desonesto, né? Acho que um milhão é o valor justo a se pagar pelo Pereira. Então o que é que a gente pode fazer aqui, mano? Receber uma proposta pelo Luan Poli aqui? Maravilha, irmão, era a proposta que eu precisava, pode ir, Luan, pode ir, maravilha, essa proposta veio na hora certa. E a gente vende o Norberto aqui que tem um salário de um milhão e cinquenta, né? A gente vende aí, fica com dois milhões de salário e a gente contrata o Maxi Pereira, tranquilo, ali do Bayern de Munique, rapaziada. Mano, ele ganhava 10 milhões lá, ele está aceitando ganhar um milhão aqui, rapaziada. Chega de ser injusto com o cara e ficar reduzindo o salário dele. Maxi Pereira, bem-vindo ao Leão, seu monstro. Eu estou aí, rapaziada, mais uma grande contratação aqui para o esporte. Maxi Pereira, lateral de seleção aí do Uruguai, esse cara eu conheço, aí tem raça, rapaziada, e vem para fazer história no esporte, mas claro, né, rapaziada, vai ser banco punindo o Paraíba no bagulho, tá ligado? Vai ser banco. Olha, mano, é gêmeos, é pai e filho. Bem-vindo, Maxi. Negociação de contrato capítulo 2, vai ser uma ótima adição ao time. Ah, tá, porque a gente renegociou o contrato dele, né, de 2 milhões e meio, eu consegui pagar 1 milhão só, né, só. E olha só, rapaziada, o Marcinho recebeu a proposta de 20 milhões, eu pedi 30, o Fênix ofereceu 28. Já é uma boa forma da gente recuperar o valor investido, né, pelo PP. Então, tá vendido aí, a gente tá com 72 milhões para transferência e 2,6 para salário. Essa grana aí precisa me trazer um volante, um MLG, um meio atacante e um ponta direita. Como vocês sabem, rapaziada, eu quero manter o Charles aqui no nosso elenco, né, mano? Então, eu vou tentar negociar com ele aqui de novo, tranquilo, pago a taxa dele aí, que é... O que? A taxa dele aumentou, hein, mano? Caramba, ele renovou o contrato lá, mas eu pago, não tem problema nenhum não, mano. O salário dele que é o problema, né, eu não vou mexer no salário, eu vou oferecer 3 anos de contrato, um bônus por atuação maneiro, por vitória melhor ainda e por gol também, show? Rapaziada, e dos volantes que vocês deixaram aí nos comentários, vamos ver aqui, Hudson seria uma boa opção, temos o René Júnior, Gilberto Santos, não vira, Hugo Moura do Flamengo, também não dá, mano. É, desses volantes aqui, rapaziada, acho que nenhum vira muito não, hein, tava pensando no Hudson ou no René, seriam boas opções, né? Vamos aqui pro meio, pro MLG, que a gente já contratou o Ederson, o Ederson é nosso, vou tentar o Lucas e Silva de novo, rapaziada, vou tentar o Lucas e Silva de novo, vou pagar a multa dele aqui, tá ligado, que é 7,800, o salário dele que tá complicando, mano, o salário que é o pior, vou tentar oferecer 3 milhões aí de salário pra ele, provavelmente ele não vai aceitar de novo, né, mano? Caramba, eu queria o Lucas e Silva aqui no nosso elenco, rapaziada, ia ser uma grande adição pra gente. Os meias atacantes, rapaziada, teve um nome que foi muito comentado, até me impressionei, que seria aqui, cadê ele, mano? Acho que ele, eu não coloquei ele aqui não? Ah, aqui é o Ganso, muita gente falou do Ganso, rapaziada, e o porquê que ele seria uma boa contratação? Os 6 meses eu ia usar ele só, tranquilo, e depois a gente poderia negociá-lo, né, e é uma opção que cabe no nosso orçamento, né, qual é o salário do, falaram do Lucas Lima, Jadson e Ganso, o trio do apocalipse, né, mas enfim, o Ganso ele tem um salário de 4 milhões, né, ele gostaria de vir pro nosso clube? Não, não gostaria, mas eu vou tentar mesmo assim, mano, eu pago a cláusula dele aqui numa boa, ofereço um salário de 2 milhões, 2 anos de contrato só, eu coloco um bom bônus pra atuação, por gol, e também aqui por vitória, fechou? E olha só, recebi uma oferta de 38 milhões pelo Adrielson, rapaziada, 38 pra 42, são 4 milhões, a gente vai acabar perdendo o Adrielson, eu não tô acreditando nisso, mano, Tóquio querendo ele, primeiro era o Liverpool, agora é esse Tóquio aqui, não, por favor, mano, Adrielson não pode sair do meu time, política de transferência, recusar todas, dane-se. E deu certo aqui com o Lucas Silva e com o Ganso, rapaziada, 10 milhões pelo Ganso, 2 de salário, eu tenho 2,6 centos, então o Ganso eu consigo contratar aqui agora, porém eu acho que o Lucas Silva seria mais importante do que o Ganso, porém o Lucas Silva quer 4 milhões de salário, eu só tenho 2,6 centos, tá rapaziada, então o nosso MLG tá encaminhado, o nosso meio atacante também, aqui com o Charles, difícil negociar com essa peste desse Charles, hein rapaziada, ele não quer ficar no nosso clube em definitivo, mano, ô que maluco, eu vou oferecer o máximo de salário aqui pra ele, 2 anos, colocar uns bônus por gol, por atuação, vamos ver se ele aceita, velho, ele tem que aceitar pra ficar no nosso clube aí na próxima temporada, né mano, novamente aqui, será que eu consigo o empréstimo do Michel, mano, o clube tá dificultando, o clube tá dificultando e muito a negociação com o Michel, eu queria esse Michel no meu elenco, rapaziada, vou oferecer aqui 60 milhões, colocar uma cláusula de venda, não, cláusula de venda eu não posso colocar, velho, colocar o máximo de salário aqui pra ele, 2 anos, colocar o máximo por atuação, por gol, por vitória, e vamos tentar o Michel de novo, recebi uma aprovação aqui pelo Ronaldo, rapaziada, do confiança, eu não vou nem negociar, uma coisa de 600 mil a mais ali pela taxa, vou aceitar porque eu preciso de grana de salário, estamos com 300 mil de salário, a negociação com o Charles fracassou de novo, mano, que maluco praga, velho, e o Michel aqui fracassou também, é, por enquanto a negociação com o Lucas Silva tá tudo certo, eu preciso de salário, eu preciso de mais 800 mil e, é, 800 mil de salário, rapaziada, porém, rapaziada, eu sei o jeito de conseguir o Lucas Silva, não sei se vocês vão gostar do que eu vou fazer, peço desculpas já de antemão, mas é o que eu preciso fazer, 3 e 100, e eu tenho alguns jogadores aqui, rapaziada, por exemplo, aqui, esse Eder, desculpa Eder, mas eu vou ter que dispensar você, mano, a gente paga a sua rescisão, você sai do clube, 3 mil, 3 milhões e 300, tá bom, quem mais aqui, Lazzarone, foi maior irmão, ninguém quer te contratar, velho, dispenso ele aqui, a gente paga a taxa dele, fica com 4 milhões, rapaziada, é isso, eu não vou mais dispensar ninguém, mano, eu ia dispensar mais alguns jogadores, não vou, Lucas Silva, bem-vindo ao Leão Monstro, e tá aí, rapaziada, chegou o Lucas, pedido especial do Lucha, chegou para fazer história no clube, vai ser titular, obviamente, e ele vai auxiliar no crescimento do Ederson, aí ele e o Brunelli ali, engravatadinho, lembrando que o Brunelli saiu do cargo de técnico do Milan para ser auxiliar do Luxemburgo no esporte, porque ele acreditava no Pogé, bom, dia de jogo, rapaziada, vamos dar uma olhada aqui no nosso time, olha só, o time titular aqui, basicamente, Walter, Adrielson, Mercado, Nino Paraíbe, Sander, Charles, Lucas Silva e Everton Felipe, Guilherme, Gilberto e Lucas Piazon, o que eu falei para vocês é que eu queria ter no mínimo o time titular completo, e eu estou com o time titular completo, nosso meio campo está muito bom, nosso ataque está ótimo, nossa defesa também está boa, para a reserva a gente está com Maílson, Léo Ortiz, Rafael Thierry, Max Pereira, Lucas Lima, Ederson, Leandrinho, William Faria, Ian, Pepe, Diego Roland e também o Hernani, fora que tem o João Igor e o Marquinhos aqui, eu só preciso de um volante para ser reserva do Charles, para fechar o time, um meio atacante e um ponta direita, mano, o meu sonho é trazer o Ganso, um volante, eu acho que eu vou acabar pegando o Hudson ou o René Junior do Corinthians por empréstimo, e o meu sonho mesmo mesmo é o Michel aqui para a minha ponta direita, o que vai ser um pouco impossível, mas a gente vai tentar no próximo episódio. A gente ainda tem, rapaziada, um mês inteiro para contratar, ainda vai acontecer muita coisa, mas no próximo episódio eu pretendo jogar esses três jogos aqui no mínimo, fazer algumas negociações e tentar fechar o meu time, me sobraram 70 milhões para transferência, porém eu tenho 65 mil para salário só. Aqui do nosso time, rapaziada, eu ainda preciso vender alguns jogadores, eu preciso vender jogador para contratar jogador, não tem muito para onde fugir. Porém, tudo isso e muito mais fica para o próximo episódio, beleza? Porque esse vai acabando por aqui, se você gostou desse episódio, não se esquece de, por favor, deixar aquele like que ajuda demais aí na divulgação do vídeo da série e do canal, tranquilo, molecada. Se você for novo, seja muito bem-vindo, chegou até aqui, mano, clica no botão de supermero ali embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, não tem horário certo, mas tem vídeo novo todo dia. E claro, o mais importante, me segue nas mídias sociais, como os influenciadores falam, elas estão aqui, Instagram, Twitter e Facebook, vão passar agora para cá, me segue em todas elas, fechou, porque eu vou ficando por aqui, valeu, até a próxima, eu fui, tchau.